Professora Flávia, do Ministério da Educação, por favor, vamos fazer uma foto. Professora Jerusa e a professora Carmen, da coordenadoria. Vamos atrapalhar a abertura, só dar um oizinho para você. Alô, pessoal, bom dia. Bom dia. O meu nome é Guadalupe, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Sou colega da Lúcia, que coordena aqui a 27ª coordenadoria, da professora Rosane, diretora e de todos os professores aqui de vocês. Hoje também trouxemos a Patrícia, que está ali fotografando, que é jornalista da Secretaria de Educação. E viemos trazer aqui na escola a professora Flávia, do Ministério da Educação. Então, como disse o Charlie Chaplin, nós estamos aqui com todas as esferas, muito honradas em poder participar e assistir o trabalho de vocês, que nós já conhecemos, por notícias. A diretora da escola vem relatando, mostrando o trabalho da escola. A professora Paula também é outra grande divulgadora do trabalho. E, para nós, é uma emoção muito grande vir ao vivo e ver o trabalho, poder assistir uma feira. A gente só tinha visto fotos de vocês, mas hoje, pela primeira vez, foi possível ao vivo e agora. Então, muito obrigada pela acolhida. Chá, lixá. Bom dia. Bom dia. Gente, eu estou absolutamente emocionante. Eu acho que olhar o gostinho de vocês, olhar todas as paredes, e eu não assisti nada ainda, antes de chegar, é uma coisa absolutamente emocionante, o que mostra que, realmente, tudo, o que alunos, o que professores, independente de onde posso estar, é que a gente tem uma alma de artista, e que essa alma de artista deve perseguir a gente o tempo todo. Porque é essa alma de artista que leva a gente em algum lugar. em nome do leve, em nome dos artistas, em nome dos cineastas, eu quero dar parabéns para todos vocês. Parabéns. A gente vai se ausentar um instante. A senhora Paloma? A apresentação da senhora Paloma é amanhã, os avatares amanhã chegarão aqui na favera. A gente pode, a gente tem aqui, a gente vai caminhar aqui. Bom dia! Bom dia! Estão preparados? Sim! Então tá, eu acredito que eu vou dar continuação, então, na apresentação da feira, porque a professora Rosane, nossa diretora, vai ter que se ausentar um pouquinho, tá? Acho que o pessoal...